A gente na estrada de madrugada E veio um silêncio profundo Eu tive um déjà vu Logo percebi que era pra ser Como posso esconder Você me deixando no portão de casa Me abraça e me beija, sinto teu calor Tenho tanto medo de me machucar Não tenho um bom histórico com amor Só vou me entregar quando perceber Que existe sentimento em você E veio um silêncio profundo Eu tive um déjà vu Logo percebi que era pra ser Como posso esconder Você me deixando no portão de casa Me abraça e me beija, sinto teu calor Tenho tanto medo de me machucar Não tenho um bom histórico com amor Você me deixando no portão de casa Me abraça e me beija, sinto teu calor Tenho muito medo de me machucar Não tenho um bom histórico com amor Só vou me entregar quando perceber Que existe sentimento em você Eu te amo mais Legenda Adriana Zanotto